Conheça a nossa linha de móveis sob medida. Você traz a ideia para seu ambiente e nossos profissionais cuidarão para que seus móveis fiquem na medida certa para a sua casa. Bem-estar Móveis. Fazemos da sua casa o seu lar. O grupo de folclore polonês de Erestim, o Jupen, retornou de viagem do Chile na tarde de hoje, dia 9. A comitiva que viajou pelo Chile realizando espetáculos em quatro cidades diferentes contou pra gente como foi a experiência. Nós fizemos cinco danças polonesas, esse é o nosso carro forte, mas ela representou o Brasil com danças brasileiras. Com o samba da gafieira, o forró, o gaúcho, que o gaúcho foi muito bem aceito, todas foram, mas o gaúcho... Cultura gaúcha bastante conhecida também lá. Sim, e nós fizemos uma evolução com as bandeiras, a gente levou a bandeira do Chile, a nossa, do Brasil, do Rio Grande do Sul, Erestim e do Chile, então foi muito emocionante. Fizemos convite ao Chile pra vir pra Erestim, fizemos convite ao Equador pra vir pra Erestim, todos eles estão prontamente dispostos a vir pra cá. Quem sabe aí no futuro, se a gente tiver o apoio de mais pessoas aqui na cidade, a gente não possa ter um festival internacional aqui na cidade. A forma como nós fomos recebidos, as pessoas, toda a cultura que a gente vivenciou foi incrível e toda a troca que a gente pôde ter também com o grupo do Equador, com o pessoal de lá, foi uma experiência riquíssima. Então, sobretudo porque nós tivemos a oportunidade de conhecer uma comunidade de índios mapuches, lá no sul do Chile, então assim, superou todas as nossas expectativas e todo esse tempo de viagem, né? Porque foram três noites e dois dias e meio viajando, então mesmo assim foi muito legal. Foram quase dez dias, né? É, foram quase dez dias do trajeta inteiro, mas como nós viajamos de ônibus, né? Ficar dentro do ônibus esse tempo todo, mas foi uma experiência muito legal e vai ficar marcada na nossa memória.